Leitura de um pequeno conto do livro Histórias que ensinam, mas antes, queria mostrar uma coisa. Esta é uma orquídea que minhas tias estavam esperando abrir há um ano. Olha só que linda! E... como é o nome dessa banana? Banana... Banana abóbora. Uma banana com cor diferente. Também não conhecia. Minha prima que tem uma... uma bananeira dessa. E agora vamos à leitura. O Enigma. Um grupo de jovens desafiou um sábio a decifrar um enigma. A fama do sábio tinha se propagado por toda parte. Em uma praça pública da cidade, na presença de uma multidão, o desafio foi lançado. Um dos jovens chegou até o sábio e perguntou, Diga-me se este pássaro, que está entre as minhas mãos, está vivo ou morto? A armadilha para vencer o sábio era perfeita, pois se ele dissesse que estava vivo, o jovem apertaria suavemente o pássaro, sufocando até sua morte. Então abriria sua mão e a pequena ave se encontraria morta. Se o sábio dissesse que a ave estava morta, o jovem abriria sua mão e o pássaro ganharia altura num voo de liberdade. Diante de tal dilema, o sábio pôs-se a pensar tranquilamente, olhando profundamente nos olhos daquele jovem desafiante, foi quando, respirando fundo, disse-lhe, Jovem, a resposta depende de você. A resposta está em suas mãos. Até a próxima leitura. Tchau.